E aí galera da Crocs Games, tudo beleza, tudo tranquilo? Vamos a mais um joguinho de luta aqui X-Men Mutant Academic de Playstation 1, hoje nós vamos de fera Galera, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você receber todo o conteúdo dos nossos games aqui Vários e vários, vários times Pessoal, vou deixar apenas o segundo round e aquele efeitozinho topzera de slow motion Vamos lá jogar com o fera, é um personagem bem legal Eu ainda não consigo fazer todos os especiais né, é um negócio bem complicado Tá no hard aqui galera, eu jogo no difícil, vocês sabem disso Então assim, aí fica às vezes complicado né, executar alguns especiais Mas, coloquei também um efeitozinho aqui no final do combate, no último momento, no último tapa Aquele combo final, um efeitozinho de slow motion Que fica muito maneiro, saca só o especial do fera O que que ele faz ó Que da hora isso aqui mano Top demais É galera, Playstation 1 tinha muitos, mas muitos games bons de luta galera, bons Bateu umas porcarias também né Como todo console tem Mas tinha muitos jogos bons, esse aqui eu sou, sou fã, sou fã, um jogo que é muito bom O próximo novo Wolverine agora, com suas garras de adamante e eu com meu poder de feiura Porque o fera é feio pra galera Isso é inteligente mesmo Tirar o chapéu pro Hank McCoy que ele é inteligente Vai pra lá meu filho E sim, esse jogo é combo, mas você não tem um combo gigantesco tá galera, não é aquele combo gigantesco Depois você vai pegar o especial Pegou, tome Como nós já vimos, né, esse golpe aí, então não precisa passar em câmera lenta não Só quando for novidade Agora o game, um dos mais apelões Mas na minha, simples e amadora opinião O mais difícil aqui mano, é a, a mística mano, a mística é a desgracia Já tem uma apelação que ele tira o delas Do grosso pra frente, né, do grosso pra frente vem a apelação assim Os X-Men sim mesmo aqui, são de boa Às vezes dão gai, às vezes não, tá vendo, tá no raid eu tô de boa aqui ó Vai pra lá damage Ó, eles dão um vem cara Esse é um jogo, esse é um jogo que é inteligência artificial Espero você errar Ó, vem desenhando Eu tenho que ir pra cima deles, eles se defendem Tem, ó, exonezinho dos infernos Ó, tá vendo Enfim, não vem não então Aê, delícius Vamos pro próximo Tempest, ou Storm, Tempestade Interessante Já tem no canal aí galera, o zeramento com ela também Wolverine, Tempestade Ciclope, cada um tem seu finalzinho diferente, legal Antigamente tinha isso né, alguns jogos hoje que são meio arcade Os caras ainda fazem um final diferente pra cada personagem Mas tem uns que é só créditos né, pô, realmente não compensa assim né, você treina com o jogador e tal, pra você jogar um verso, beleza Mas você joga pra zerar, pra poder ver o finalzinho, era legal né, compensatório Você vê o Ryu andando numa estrada vazia sem ninguém, mas era compensatório O Ryu andando Antigamente não tinha internet pra você discutir as coisas Então o povo antigamente discutia as probabilidades Pegou bonito E aí eu mandei um combo Agarra um Da hora E aí galera antigamente não tinha Não tinha internet Então a galera ficava discutindo As probabilidades do futuro Dos personagens Que o final dizia isso O final era aquilo Não gerava muitos mistérios Aí por isso que surgiam as revistas Vendiam muitas revistas Que desvendavam e às vezes até mentiam Sobre algumas coisas e a galera ficava Louca pra saber Como o famoso mito Do mestre Shenlong Que aparece no Street Fighter 2 É, aquilo foi uma Uma bafafada Na época sinistra Mas antigamente não tinha Então começou a ter Internet forte com play 2 Vai pegar Meu Deus Fugiu O Fera também apela um pouquinho Galera Mas ó O que acontece A inteligência Deste game no hard É diferente de alguns Alguns eles vêm pra cima Batendo igual um doido Esse não Ele fica esperando você errar Toma garrão E agora Na hora de começar Os inimigos de verdade Não tem ainda A Félix Jean Grey Mas na época Era tenso Aí vinha as revistas E mentia E a galera ficava acreditando E era coisa de louco E era um momento bom Época boa Hoje em dia As discussões Na internet Às vezes Passa nos limites Antigamente É só discussão Entre amigos Era top Agora qualquer um Vem E dá uma opinião Maldosa Nas coisas Enfim Era uma boa época Época das Colocadoras E literalas Bom rapaz De grego Jogar e conversar Galera É complicado Tome Toma Toma Tem menos combo Pega Oh Fugiu Pode engrer Que deu sangue Deu sangue Deu sangue Toma Como é que defende Aqui começa a dificuldade Já Apresentar Indícios de apelação Porra Mas o que é isso Eita Quase Eu vacino aqui Porra Olha Que batalha Disputada Gostei Gostei Foi eu ou ela Nossa O Tec Nós dois Foi eu ou ela Que seja eu Olha isso Galera No meio Do golpe Dela Eu consegui fazer Um ataque Top 0 Vamos pro próximo Agora o grosso Agora começa a atração Daqui pra frente O bicho pega Vamos lá Segundo round Porra Olha a atração Do grosso O grosso Já Já pega um pouco Bem Um pouco não Muito mais Que os demais Eu tô ligado Nos golpes dele Então Montei uma distância De um passo e meio Eu sempre falo isso Nas gameplays Que o jogo de outro Que ele não sempre Fica um passo e meio Do oponente Que é esperando ele errar É uma distância Meio que segura Porque se ele der um chute Uma rasteira Eu tenho um tempinho De reação ali Pra executar Uma ação Pós Pós a dele Entendeu Um passo e meio Alguns golpes Não pegam Alguns personagens Têm uns golpes Elásticos Gostam esses Ataques assim Que pula E vão pra cima E surpreende a gente Ó Lazarento Mas Golpes comuns Dá pra você pegar ele No bacilo Uma magia Por exemplo Com o passo e meio Dá pra você fugir Agora é que eu sou Apelar o peste Toma Lembrou o combate Puta frenética Puta frenética Vem Pegou Fazer mais uma dessa Não consigo Pegou a outra Mas tá bom Valeu a pena Vamos pro próximo Agora a mais apelona De todos Essa aqui Sinceridade Ou Apelação Dos infernos Vamos ver se eu posso Ver certo Olha como ela defende No nível normal Ela aceita mais Tem que fazer Na magia dela Que é a apelação E é rápido Esse canhão dela É muito rápido Ó É rápido Não tem que fugir Às vezes não Olha isso Ó A apelação Pulou Tomei Antiaéro dela Sinistro Eu vou lá Do 10 mil Porrada Dar um canhão Desse já Equilibra lá Pelona Demais Gente Olha isso E o fera Não tem magia Não tem nada Toma Não é fácil Não é Eu fico treinando Semanas aqui Pra conseguir Trazer gameplay E aí quando eu consigo Zerar sem pegar Continue Eu trago pra vocês Mas a próxima Não é Sinistro Olha isso Não é Não percebo Que eu vou perder Aqui gente Ah Não acredito Estão vendo isso Meu Jesus Mais uma Mais uma Ou eu Ou ela Vai Nossa O técnico Meu Deus Atenção Olha Acertei Aí Garoto Esse golpe dele É bom Esse golpe dele É dois em um E ele fica Meio que invulnerável No início Do golpe Quem te já sabe Também é um apelão Da desgrama Acima de bola Porque Puxa tela Galera Vocês que gostam De jogos de luta Aqui no canal Estou sempre postando Direto mesmo Não só jogos de luta Como jogos de RPG Ação Tio Tudo mais Os jogos mobile Cavaleiro de Antigo Sides Que continuamos fazendo Muitos jogos Ainda são feitos Em séries Como se fosse um Netflix Plus Game Só galera O que acontece Tem muitos jogos de Playstation 1 Antigos Que a galera de hoje Não conhece Por isso que eu trago Os jogos antigos Para a galera conhecer E uma outra coisa Também Outro fato interessante É o seguinte Hoje com celulares Avançadíssimos Você consegue emular O Playstation 1 O Playstation 2 Um pouquinho dificuldade Do Playstation 2 Mas o Play 1 O PSP Dá para emular No seu Android OS De forma mais fácil E roda Esses jogos antigos Roda de boa Roda perfeitamente Então assim Você que gosta De jogar no celular Não tem um computador Não tem Um videogame E o seu celular Também não é um celular Muito avançado Poxa Baixa emulador De Playstation Deixe o Super Nintendo Tem muita coisa boa Cara Muitos mesmo E emulando o seu celular Eu estou tomando Uma costa desse Lazarento Ou eu ou ele Ai Toma Pegou Bonito Tem mais um round Né galera De segurança Se eu perdesse Esse aqui Tinha mais um Mas então Você consegue emular Com os jogos antigos Aqui E brincar de boa Vamos ao último boss Esse boss agora Galera Tem o Magneto Eu vou deixar Dois rounds Dois rounds Dois rounds A gente vê a luta completa Ou Nem sua apelação Oh Malazarenta Agora galera Só atenção total aqui Porque o bicho é pedra As magias e os ataques Dele são bem rápidos Então você tem que Ficar de olho No movimento Do boneco dele Lá Ó Viu Um passo e meio Funciona Toma Essa magia dele é chata Vem de trás Vendo pelas costas Indefensável Tem que pular Pra cima Pra cima É soco O joelho O cotovelo Toma Ai demore Tendo um combo ali Pegou Mais um Mais um Eita Apelação Toma Essa pegadinha Galera É sempre bom usar Tá As pegadas Ajudam demais Vamos pro segundo round Vamos pra cima Vamos pra cima Nesse meio De segurança Tomou Tomou mais uma Agora tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Ó Achei o tempo Achei o tempo Galera Pega Pega Vai ficar bonito Nossa Pegou Tá O roubo Desgraçado Vou pegar o tempo De novo Agora Eita Esgrameira Eita A magia Roubada Da peste Olha Equilibrou o combate Tô falando pra vocês Galera Jogar no round É tenso Olha lá Muito Discutado Isso que é legal Tá O legal é isso É o fato De não ser fácil Mesmo Então Tome 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 O gancho Do mortal combate Pra fechar Mais outro Gancho E vamos E vamos curtir O final Do Hank McCoy Vulgo besta Ou fera O final dele Eu achei Meio assim Meio bosta Na nave Ali Essa cara De quem Tá queimou A roda Atacada E ele Ele vai Pra casa Só isso Achei Meio bosta Mas é isso Galera No próximo episódio Eu trago mais um personagem Hoje eu trouxe Com Os Eu trouxe Com todos Acima A próxima Gameplay Vai ser com a Fênix Então galera Vamos trazer o finalzinho Da Fênix E o zeramento Com ela Depois a gente entra Com os inimigos Valeu galera Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Aqui tem Gameplay Aqui é Crocs Games Tamo junto Não esquece De deixar o like E compartilhar Com seus amigos Valeu Fui Tchau Tchau